Onde tem viola Tem gente tomando vinho, gente tomando cerveja Gente sentada no chão, gente em cima da mesa Um bailão bem animado, o que não falta é mulher E gente batendo a mão, gente batendo o pé Onde tem viola, tem cerveja, tem mulher Onde tem sanfona, tem arrasta-pé Onde tem viola, tem cerveja, tem mulher Onde tem sanfona, tem arrasta-pé Um bailão que tem viola e um sanfoneiro vão Não fica ninguém parado e a gente espanta a solidão A noite passa depressa em meio de tanta folia E a gente só vai embora quando amanhece o dia Onde tem viola, tem cerveja, tem mulher Onde tem sanfona, tem arrasta-pé Onde tem viola, tem cerveja, tem mulher Onde tem sanfona, tem arrasta-pé Tem gente tomando vinho, gente tomando cerveja Gente sentada no chão, gente em cima da mesa Um bailão bem animado, o que não falta é mulher E gente batendo a mão, gente batendo o pé Onde tem viola, tem cerveja, tem mulher Onde tem sanfona, tem arrasta-pé Onde tem viola, tem cerveja, tem mulher Onde tem sanfona, tem arrasta-pé Onde tem viola, tem cerveja, tem mulher Onde tem sanfona, tem arrasta-pé Onde tem viola, tem cerveja, tem mulher Onde tem sanfona, tem arrasta-pé Onde tem romanagem Onde temolinagem Onde tem conhecer Onde tem於 你 dentro Você é o Verein A crise Onde tem��� spawn Onde tem Onde tem Onde tem A crise Obrigado.